Acham que gozaram de um acadêmico tímido? Bom, vocês se esqueceram de uma coisa. Eu também sou filho do Estado da Estrela Solitária. Sou texano de uma ponta a outra. E nós sabemos como acertar as contas por lá. Se duvidam, perguntem para o México. Versão Brasileira Cinevídeo Gostosa à esquerda. Parem, não olhem todos de uma vez. Por que ela está numa loja de quadrinhos? Eu não sei. Ela pode estar perdida. Não interessa. Olhem o mestre. Oi. Oi. Quietos. Vai levar esse Next Man? Vou. É a edição número 21, a primeira aparição do Hellboy. Eu sei. Eu procuro por ela há anos. Desculpa. Ai, se eu fingir dar em cima de você, vai se distrair para eu pegar e cair fora? Sim, mas você vai usar os seus superpoderes para o mal. Fraca. O meu pai criptoniano me proibiu de fazer isso. Eu sou Alice. Leonard. Você é uma graça. Obrigado. Você também pode levar, tá? Não, 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 não. Eu não sou do mal. Aceitaria uma troca? Ah, claro. Tá bom. Toma. Esse é meu número. Me liga. Desculpa, minha mão tá suando. Que palavra é essa? Alice. Ah, claro. Seu nome faz mais sentido do que pênis. Tchau. Ué, eu acabei de ver você ganhar uma mulher na loja de quadrinhos? Porque se você ganhou, pode botar sua foto ali no mural dos heróis. Não, eu não acho que ganhei ela. Além do mais, eu tenho namorada. Não importa. Isso foi mais perto que alguém já chegou. Você vai pro mural, amigo. Lembre-se de checar o correio. Quantas vezes você vai me falar isso? Qual o seu problema? Nenhum. Não é suspeito eu estar obcecado. Isso consiste com a minha personalidade. Sei. Oi, gente. Mais doces de Halloween. Você já não comprou um monte ontem? Ah, é. Já acabaram. É difícil quando Halloween e TPM chegam juntos. O Leonardo não tem tempo pra conversar. Ele tem que ver o correio. Você quer parar de me perturbar? Eu já vou. E o trabalho. Abra o correio. Dá licença. Só tem uns anúncios. Nada importante. O que ele tem? Espera aí. Você pode ser do Texas, mas eu sou de Nova Jersey. Olha isso. O Jim Lee fez pra mim na Comic Con de dois anos atrás. O que tá vestindo? É a Comic Con, não é? Eu sou o Lion dos Thundercats. Nossa, deve ter se dado bem, hein? Não. Mas a Jéssica Alba fez carinho na minha barriga peluda.